Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Sejam bem-vindos a mais um Se Arruma e Fala? Não sei como é que vai ser o mesmo o nome desse quadro aqui do canal Mas hoje eu vim aqui toda descabelada, tá vendo que eu tô com o cabelo molhado ainda Porque eu vou cortar a minha franja e vou tonalizar o rosa do meu cabelo Enquanto a gente conversa sobre o Instagram É o segundo ou terceiro vídeo aqui no canal sobre esse tema, assim, né, nesse formato E eu tô gostando muito de fazer Porque eu sinto que a gente fica mais íntimo, né, a gente conversa mais aqui sobre coisas do Instagram Uma forma, assim, que não é só dica, sabe? Porque aqui é muita dica, 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 dica A gente acaba que não tem tanta proximidade quanto aqui num vlog Eu sem maquiagem, cabelo molhado, real life mesmo, sabe? Então, ó, já me conta aqui nos comentários se você tá gostando desse formato Ou se eu devo parar Se você acha que é chato, que você não gosta Que aí eu já paro e fico só nas dicas mesmo Do que você tem que fazer e tal e tal E a gente para de falar, a gente fica só nas dicas mesmo Mas eu preciso que você me fale Então se você gosta ou se você não gosta Me avisa pra eu saber Feedback é importante pra manter o canal com coisas interessantes Bom, eu realmente espero do fundo do meu coração Que o áudio aqui no banheiro não fique uma bosta Mas eu não poderia gravar em outro lugar Além do banheiro Pra pintar meu cabelo Tá, então o que a gente vai fazer, tá? Eu tô com uma blusa velha aqui Que você pode ver, uma blusinha Deveria ser preta Porque eu vou lançar o rosa aqui E aí esse rosa pode manchar a minha blusa branca Mas não tem problema Porque eu não uso essa blusa pra fazer coisas Eu uso essa blusa pra, sei lá, pra dormir Então se você for fazer isso na sua casa Use uma blusa velha, tá? O meu cabelo Ele já tem essa parte aqui, ó Descolorida, né? Como você pode perceber Aqui já é rosa E aí Ele já pega aqui Mas isso aqui era loiro, né? Não sei se vocês sabem Mas já tem várias cores, na verdade E aí agora eu tô na válvula do rosa Então o que que temos aqui? Temos o meu tonalizante, tá? Isso aqui é um tonalizante Não tem amônia, não tem oxidante É de boa Por isso que eles saem Por isso que você tem que ficar retocando É o que eu uso É o Color Express Fun Da Salon Line, tá? Por quê? Porque era o que tinha na farmácia Eu não me importei com a marca muito Era o que tinha lá e eu comprei E ele é bem rosão mesmo, tá? Ele chega a ser quase roxo Pro tanto que ele é pigmentado, tá? Tá vendo? Olha isso Mas eu gosto porque No dia que eu boto Ai, não enchei minha mão No dia que eu boto Ele fica muito forte Aí eu não sei se gosto tanto assim Mas depois que eu lavo duas ou três vezes Fica perfeito Também temos o quê? Uma tesoura Sim, essa aqui é a tesoura da cozinha E é ela mesmo que eu uso Pra cortar a minha franja É o ideal? Não, não é o ideal Mas é o que temos pra hoje Sempre fiz desse jeito Sempre funcionou Eu não Eu sou incapaz De ir até o salão Pra cortar Meio Meio centímetro de cabelo E o cara vai cobrar 50 reais Eu acho isso um absurdo Nada contra também Cada um faz o trabalho Que eu acho que merece Mas eu não vou pagar Então eu meto a tesoura Da minha cozinha mesmo Sempre funcionou Beleza, agora que você já entendeu o processo Vamos botar a luva E vamos começar a pintaria E vamos conversar sobre Instagram também O assunto que eu queria conversar aqui com vocês hoje É sobre o básico O básico que o povo não faz Ontem tava dando consultoria Pra uma pessoa Que tinha um Instagram Assim, na minha visão Era um Instagram de maternidade Tá, foi o que eu compensei com ela Que ela deveria ter um Instagram de maternidade Se ela tinha a intenção de crescer Tá, isso é muito importante também levar em consideração Se você tá no Instagram Só pra brincar Se divertir Sei lá Ter alguma coisa pra fazer Um hobby Sabe Sem ter a pretensão De algum dia você seguir carreira com isso Não tem problema Você faz do jeito que você quiser Agora, se você tá no Instagram Pra de fato seguir carreira Você precisa ter uma estratégia Eu falo isso sempre, né? Eu tô sempre falando sobre isso Tá escuro o vídeo? Eu tô sempre falando sobre isso Que você tem que ter estratégia Tem que ter estratégia Postar por postar De qualquer jeito Não vai te levar a lugar nenhum Não é verdade? E aí, muita gente não entende isso Como assim estratégia? Bom, essa pessoa que eu atendi ontem Na consultoria Ela tinha um Instagram Que ela tem dois filhos Ela tinha dois filhos, né? Ela tem dois filhos E aí, ela tava fazendo um Instagram Que ela queria transformar Os filhos dela em blogueiros Ela queria que os dois fossem Tipo assim Blogueirinhos mirins, sabe? O objetivo dela Era fazer as crianças Se tornarem como se fosse modelo, sabe? E aí, ela tirava foto dos meninos De roupa bonita Fazia as coisas Ela fazia rios Dos meninos e tal Os meninos brincando e tal Uma coisa assim Meio sem nexo, sabe? Os stories Ela nem aparecia nos stories E quando ela postava alguma coisa Assim, algum template Um negócio desse assim Ela falava como se fossem As crianças postando, sabe? Como se tivesse crianças ali Contando alguma coisa no Instagram E daí, eu já comecei a identificar os erros, gente Por quê? Deixa eu te explicar Quem consome esse tipo de conteúdo na internet Não são crianças Não é uma criança de 7 anos de idade De 4 anos de idade Que vai pegar o celular E vai começar a ver o Instagram ali Não é Quem vê esse tipo de Instagram São outras mães Outros pais Concorda comigo? Então, o seu conteúdo Ele não tem que ser pra criança O seu conteúdo Ele tem que ser Pra mães E pais Vocês estão criando, né? No caso, ela tava criando O conteúdo errado Direcionado ao público Errado Então, o que eu sugeri a ela fazer Foi uma coisa Eu vou te contar Mas deixa eu só tirar aqui as luvas E a gente vai lá pro escritório Pra gente conversar melhor Porque eu já passei aqui o produto no meu cabelo Aí agora eu vou esperar uns 10 minutos Mais ou menos pra tirar E aí depois eu vou secar o cabelo E aí eu vou cortar a franja O que eu sugeri a ela era fazer o seguinte Ela deveria, na verdade Criar um perfil de maternidade Onde ela mostrasse os três Ela e os dois filhos Porque daí ela ia criar conteúdo Para outras mães Para outros pais E inspirar E ensinar como é que se veste E dar dicas de moda infantil Como combinar o look Como fazer Pra criança parar de se mexer muito Na hora de se vestir Sabe? Dicas práticas Pra ajudar outros pais E outras mães A vestir as crianças Então ela teria que aparecer Ela teria que falar Ela teria que se expor Já começamos daí Porque ela nem tava aparecendo Só mostrava as crianças mesmo Achando que outras pessoas Iriam se conectar com aquilo Não iam E o perfil dela Ela não tinha nada de dica Era totalmente lifestyle Se você tem um perfil lifestyle Cara, não tem motivo Pra pessoa querer te acompanhar Não tem o porquê Da pessoa parar o dia dela Pra assistir um story teu Pra assistir um rios teu Não tem motivo Sabe por quê? Porque ela não desconhece É muito mais fácil Você conseguir engajar um Instagram Que ensina alguma coisa Tipo o meu Meu Instagram Eu estou lá o tempo inteiro Te ensinando sobre dicas de Instagram Todos os meus vídeos são sobre isso Todos os meus conteúdos são sobre isso Isso não me impede de mostrar um pouco também do meu lifestyle Então eu vou, eu tô, sei lá, tô no restaurante Eu tiro foto do prato Falo um pouco do restaurante Por que que eu fui lá Eu posso fazer alguma coisa sobre isso, sabe? Eu não preciso deixar de mostrar a minha vida Se eu quero ser uma blogueira Que ensino algo pra alguém No meu nicho é dicas de Instagram Mas eu estou ali Sempre te entregando as minhas dicas Mas isso também não me impede De mostrar também a minha vida Porque isso conecta É o que eu sempre falo, cara O grande, a grande chave O segredo maior aí pra você Ter uma audiência fiel Engajada no seu Instagram É você conseguir fazer um pouco dos dois Um pouco de lifestyle E um pouco de conteúdo Porque daí você ensina com conteúdo E conecta com o lifestyle Aí não tem como a pessoa não ficar viciada No teu trabalho Não tem como a pessoa não ficar viciada No teu Instagram Esse é o grande erro das pessoas, sabe? Elas só querem o lifestyle Elas só querem acordar Dar o bom dia Fazer story E esquecem De ensinar alguma coisa E era esse o problema Dessa minha cliente na consultoria Ela já chegou Me mostrando o perfil dela Que era só Com os filhos dela brincando Os filhos dela no parque Não tava me ensinando nada Não tinha uma dica de moda lá Sendo que a ideia dela Era fazer os filhos dela Serem blogueirinhos Fashion Que tira foto no parque E é posudo Ninguém vai querer curtir essa foto Engajar nessa foto Fazer pergunta Compartilhar com outras pessoas Se não tiver uma dica ali Você tá me entendendo? Assim, pelo menos nesse começo Eu acredito muito nisso Pelo menos nesse começo Toda blogueira que hoje em dia É uma blogueira de lifestyle Ela teve um começo diferente Ela começou aí Às vezes Na moda Dando dicas de moda Fazendo reels de moda Vídeos de moda Dando dicas nesse sentido E aí as pessoas gostaram Tanto daquilo Que começaram a querer ver mais Sobre a vida dessa blogueira Tanto que hoje em dia Ela vira uma blogueira de lifestyle Esse é o caminho As pessoas já querem partir logo Pro bem bom Já querem ir logo lá Pra parte do lifestyle Ou esquece de dar as dicas Esquece que tem que ter um começo Aí não dá certo Veio aí Olha essa cor Não sei se a gente vai estar dando pra ver Deixa eu deixar a foto Olha essa cor Eu fico me achando Quando eu retoco o rosa Agora vamos cortar a franja O que eu faço, tá? Eu gosto de cortar ela sempre Vou ficar olhando pra cima Porque eu tenho o visor Eu gosto de cortar ela Primeiro eu tiro o excesso aqui Que não é franja Tá vendo? Eu tiro pra ficar só o que é franja Beleza? E aí ela tá começando a pegar no meu olho Tá vendo? E eu não gosto disso Porque me incomoda Então antes eu cortava ela Na altura da sobrancelha Porque aí eu podia mostrar minha sobrancelha também Mas agora eu já não sei mais Se eu gosto dela na altura da sobrancelha Então eu vou cortar ela um pouco abaixo da sobrancelha Seco, tá? O cabelo seco Pra poder depois não encolher E aí tu vem só aqui Na altura um pouco abaixo da sobrancelha Olha lá, gente Olha lá Pronto, resolvido Olha lá Perfeito, ó Não pegou muito na sobrancelha Poderia ter cortado um pouco mais Acho que eu vou cortar um pouco mais Agora sim, caralho Agora sim Olha lá Ai, a pior coisa É porque quando você corta Ai, o cabelo que você corta É dentro do teu olho É péssimo Agora eu vou finalizar o cabelo Com Baby Lish E vou modelar a franja melhor, né? Porque assim ela fica igual um índio E aí volto aqui pra gente continuar a conversão Voltei, voltei com o resultado O que vocês acharam? Comenta aí Eu achei lindo esse rosa, né? Só que ele fica muito forte Estou vendo? Nos primeiros dias Aí depois que eu lavo Aí ele fica mais bonitinho Mas eu também gosto dele assim Mas eu prefiro ele mais fraquinho um pouco E a franja também, cara Ela não fica reta, né? 100% Ela fica um pouco torta Mas também não tem problema Não fica perfeita Mas ninguém é perfeito É isso que importa Mas aí voltando àquele assunto Que a gente tava falando de... Era isso aqui mesmo? De você já querer pular logo pra parte do lifestyle Eu esqueci a parte do seu conteúdo Eu queria dizer também uma coisa, gente Eu também já fiz a pessoa Eu também já fiz muito isso Antes de eu entender Essa parte do jogo aí do Instagram Que muita gente não sabe Antes de eu pescar essa parte aí Eu também errava, sabe? E aí a partir do momento que você entender Essa parte do jogo Essa parte aí do game do Instagram Que se você consegue criar um conteúdo Que ensina e juntar com o seu lifestyle Aí você voa Mas enquanto você ficar só patinando no lifestyle Querendo ser a Virginia Fonseca Aí você vai ficar sambando no mesmo lugar Sem sair do lugar, entendeu? E eu também já fui essa pessoa Antes de eu entender o game Antes de eu ter esse start, né? Se você rodar aqui Até no meu canal mesmo do YouTube Se você rodar aqui os vídeos mais antigos Eu falava um pouco sobre tudo Entendeu? Eu queria ter um canal no YouTube Que fizesse sucesso, sabe? E aí eu começava a falar de muitas coisas Tipo, quando eu me mudei pra esse apartamento Eu filmei vlog Montando a minha árvore de Natal O que isso tem a ver com o meu conteúdo hoje? Nada Eu só falava da minha vida E isso não é o suficiente Pra fazer uma pessoa clicar no vídeo Pra começar a assistir Lá no Instagram é a mesma coisa Quando eu comecei Lá em, sei lá 2014, 15, não sei Eu falava também de tudo Falava da minha vida Mostrava o meu dia a dia Só que ninguém tinha interesse Em assistir isso Em consumir esse conteúdo Porque ninguém me conhecia A partir do momento Que eu defini o meu nicho Que é dicas de Instagram Carreira na internet Quando eu defini isso Eu passei a entregar Esse tipo de conteúdo Eu passei a ajudar as pessoas Dessa forma E aí elas tinham um motivo Pra vir assistir o meu canal Elas tinham um motivo Pra ir lá no meu Instagram Consumir os meus conteúdos Me acompanhar E aí depois eu percebi Que eu poderia continuar Falando sobre a minha vida também Mostrar a minha casa Mostrar, por exemplo Esse vídeo O meu cabelo E que eu sabia Que as pessoas ainda assim Teriam interesse Se eu pudesse entregar Algo além Do que Só um pouco da minha vida Eu posso entregar também As minhas dicas Junto com a minha vida Esse é o segredo Esse é o start aí Que muita gente ainda não pegou Pra criar conteúdo na internet Vocês estão muito focados Em mostrar a vida de vocês O jeitinho Que vocês estão fazendo A hora que vocês vão dormir A hora que vocês acordam Só que ninguém tá nem aí pra isso Porque as pessoas ainda não te conhecem Bom, gente Esse foi o vídeo Agora eu preciso Cadê meu relógio? Agora eu preciso ir no shopping Porque domingo é dia das mães E imagina Eu ainda não comprei O presente da minha mãe Então eu vou lá no shopping Agora eu comprei o presente da minha mãe Depois eu volto pra casa Eu vou editar esse vídeo E vou postar aqui no canal E aí você já vai estar assistindo esse vídeo Então se você gostou dessa reflexão Se te deu aí mais um start Mais um insight Se eu fiz você pensar aí Em qual vai ser os seus próximos passos Aí no seu Instagram Comenta aqui embaixo Deixa aí nos comentários pra eu saber Vai lá no Instagram Me seguir também Arroba Nos comentários Que eu vou ler E vou te ajudar Tá bom? Beijo Tchau 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 E aí E aí E aí Tchau.